É tarde de ciclos serem encerrados na fonte. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Jairo chega até Jesus e diz, olha eu estou com um problema dentro de casa. A minha filha, a minha filhinha está muito doente. A beira da morte, ela tem 12 anos. E o meu pai que já dorme no Senhor, há 24 anos, ele sempre dizia que tudo que está na Bíblia não está à toa. Tem um propósito de estar ali. Então se a Bíblia faz questão de dizer que a menina tem 12 anos, e que essa mulher também tem 12 anos. Que mulher Raquel? Essa do texto que acabamos de ler. Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus se dispõe a ir à casa de Jairo, para curar a sua filha. Ele é tocado por uma mulher. A Bíblia faz questão de dizer que essa mulher está sofrendo há 12 anos, pelo mesmo motivo. Ela está chorando há 12 anos, pelo mesmo motivo. Ela está sofrendo há anos, pelo mesmo motivo. Só que tanto a mulher chora há 12 anos, o tempo que ela chora, é o tempo que essa menina tem de vida. E uma certa vez o Espírito Santo me disse isso, eu nunca mais esqueci. O que Raquel? Eu preciso ter compaixão de quem caminha do meu lado. Sabe por quê? Muitas vezes a gente chega num ambiente como esse, vocês não, mas eu já cheguei muito no culto assim. Como se a minha luta fosse maior do que a de qualquer um. Como se a minha dor fosse maior do que a de qualquer um. Eu vivi num tempo de luto tão sério e tão grande, que eu me irritava em ver alguém sorrindo do meu lado. Porque eu achava que só eu sofria, só eu chorava. Ninguém tinha uma dor maior do que a minha. E o Senhor me curou, e o Senhor resgatou a minha alma, e o Senhor me libertou. E um dia lendo esse texto, o Espírito Santo me fez lembrar dessa cena. Porque a gente chega num ambiente como esse, dizendo, eu tenho um problema, eu tenho luta. Aí alguém te magoa, sem pretensão de magoar. E você faz daquilo uma tempestade, como é que pode? Será que ele não sabe da minha luta? Será que ele não sabe do meu problema? Só que o Espírito Santo me disse, Raquel, as pessoas precisam entender, que na caminhada com Jesus é assim. Enquanto uns estão sangrando, outros estão morrendo. Catuca esse irmão que está do teu lado, pergunta para ele, está entendendo ou está fingindo? Dá o braço para quem está do teu lado. Não dá a mão não, dá o braço. Fala para ele, me perdoa, se um dia, eu me comportei, como se só eu tivesse problema. Me perdoa, se um dia, não, 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 é para falar, desse jeito eu saí do teu lado agora. Fala, me perdoa, se um dia, eu usei a minha dor, para te ferir. Diga, eu estou aqui, para te dizer, conta comigo, conta comigo, porque a tua vitória também será minha. O teu testemunho também será o meu. Quando o Senhor te abençoar, eu também sou abençoado. Oh meu Deus, o céu, se é para ele, tem que ser com mais ânimo. Leva lá, gachor. A mulher está sangrando e a menina, Raquel, morrendo. Tenha mais empatia. Tenha mais compaixão. Tem gente do teu lado que você não tem noção. Tem mulher do teu lado, você não tem noção. Ela está aqui na pose, na força do Senhor e na força da Ruby Rose. Aleluia. Passou uma base na olheira e falou para o capeta, tu não vai me ver cabisbaixa mesmo. Tem homem que está aqui na força do ódio, que falou para o diabo, a mim tu não derruba. Sangrando, sofrendo ou chorando, eu vou permanecer de pé. A Bíblia diz que Jesus está a caminho, quando de repente ele é tocado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia conta, no texto que nós acabamos de ler. Que essa mulher gastou tudo o que tinha, por causa da enfermidade que enfrentava. E eu sempre digo que quando a Bíblia fala que ela gastou tudo, é porque ela tinha a pra. Ela tinha a pra. Imagina comigo irmão. Aquele tipo de amigo que, quando te indica algo ainda conta testemunho. Que tem gente que é assim. E diz, olha menino eu conheço um médico. Minha prima foi lá. Não é assim? A gente não só indica, a gente tem um testemunho para contar. Olha, fulano é maravilhoso. E ela vai. Paga. Compra. Faz. E aí o que ela pensou que seria eterno, dura três meses. Após os três meses, volta o ciclo. De novo. Aí alguém diz, esse não é bom não, vou te indicar fulano. Vai lá e ela vai. E corre daqui. Exame dali. Tratamento daqui. Porque o que essa mulher quer ser é curada. Sim ou não? Ela não mede esforços. Só que o problema é que ela está depositando a sua confiança no lado ou em alguém errado. Alguém limitado. Ela está depositando a sua fé, a sua força, a sua expectativa, as suas finanças, em alguém que de fato não tem o poder de encerrar um ciclo definitivo. Aí a Bíblia diz que ela escutou acerca de Jesus. Eu não tenho dúvida que foi um vizinho. Uma vizinha. Quem tem vizinho aqui? Que desânimo é esse? Quem tem vizinho aqui? Tem fofoca? Tem. Aleluia. Tem luta? Tem. Mas é a melhor coisa que existe. Por que Raquel? Porque quem tem vizinho não precisa de câmera de segurança. É ou não é? Eles cuidam não só da nossa vida, mas cuidam das nossas coisas. Uma coisa boa. Eu conto o bispo que uma vez eu cheguei na minha mãe. Quando eu desci o vizinho falou assim. Oh! Tua mãe está aí não. Eu descendo do carro. Falei vou ligar para aquela mulher. Porque os filhos casam e as mães pensam que não devem satisfação a gente. O que é isso? Não sei. Dá um negócio nela. Quer bater perna. Como é que é isso? Mãe, quando eu fui ligar ele, ó. E pelas bolsas que ela saiu, não volta hoje não. Vizinha, tudo de bom. Alguém bateu na porta dela e falou. Dona Maria. Sentiu tua falta, nunca mais te vi no salão. Nunca mais te vi na feira. Mulher, tu já faltou o culto tantas vezes. O que é que houve? E imagina ela dizendo o que aconteceu. Eu estou há anos. Chorando pelo mesmo motivo. Sangrando pelo mesmo motivo. Sofrendo pelo mesmo motivo. Só que alguém vai falar com ela acerca de uma solução definitiva. Tu pode falar isso para alguém? Existe uma solução. E não é um paliativo. Fala, ele é definitivo. Alguém vira para ela e diz assim. A tua situação, só Jesus. Quem já falou essa frase? Só Jesus. A gente fala isso como se fosse uma frase costumeira. Quem já falou? O povo me pergunta, Raquel, como vão teus filhos? Eu digo, aquelas criancinhas? Só Jesus. Raquel, como vai Paulinho? Paulinho, só Jesus. Até o dia que o Espírito Santo disse para mim. Raquel, isso não é uma frase comum. Isso é a realidade do céu. Na tua casa, só Jesus. Nos teus projetos, só Jesus. Nos teus sonhos, só Jesus. Na tua história, só Jesus. Essa enfermidade aí, só Jesus. Eu queria que tu segurasse a mão de quem está no teu lado. Raquel, vai ter que ficar catucando, segurando a mão. Vai. Se não aguenta, não vem. Aleluia. Fala para ele. Se não aguenta, nem sobe, que no céu é pior. Segura a mão dela. Segura a mão dela e fala. Isso não é uma frase comum. Isso é a realidade do céu. Diga, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos, nas tuas dores, nas tuas guerras. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Ele entra onde você não entra. Ele faz o que você não faz. Ele cura o que o remédio não cura. Ele resolve o que ninguém resolve. Quem acredita nisso aqui? Re calabashori miandere bahaya. Eu profetizo que Jesus vai entrar em áreas que mais ninguém poderia entrar. Ai meu Deus, eu estou toda arrepiada. Raquel, o juiz disse que não tem mais jeito. É. Ele é juiz dos juízes. Advogado dos advogados. A Bíblia diz que Ele é justo. Ai, eu estou toda arrepiada. Re calabashori miandere bahaya. Ele é justo, o juiz. Eu profetizo que em 2023, quem vai bater a martelo, em teu favor, será o Deus Todo-Poderoso. Alguém acredita nisso? É tarde de liberação. É tarde de liberação. É tarde de liberação. Eu queria que você guardasse no teu coração. O quê? Seja um propagador do poder miraculoso de Jesus. Não admita encontrar com alguém. Não se permita não ser boca de Deus na vida ou para alguém. O Senhor tem te dado tantas chances, tantas oportunidades. E às vezes a gente passa por alguém. Eu não digo por você, se não é com você não. Você quer comigo e com os irmãos da minha igreja. Às vezes você entra no Uber, uma viagem de 30 minutos, de 20 minutos. Você vai calado no celular. Aí sabe o que a gente diz? Ah, Senhor. Isso não é você não, tá? Isso é comigo. Ah, Senhor. Eu vou ficar quietinha. Eu vou deixar o menino trabalhar. Um dia eu entrei no Uber. Boa tarde, moço. Boa tarde. Entrei, sentei. Estou lá tranquila. E o Espírito Santo disse para mim, diga para ele, isso, isso, isso. Eu falei, falo nada. Vou ficar tranquila. Aqui a paisana, camuflada. E a palavra queimando no meu coração e eu dizendo, Senhor, por favor. Passa de mim esse cálice. E um rapaz sério, fechado, eu falei, poxa, Senhor. É eu falar e ele vai me jogar para fora do carro. E eu quietinha, uma guerra. E Deus fala, e eu, não, fala, não. Fala, Deus. Mostra para o outro, por favor. Até o momento que uma pessoa me liga. Uma amiga. Raquel, ora por mim. Falei, daqui a pouco eu te chamo. Não, ora agora. O que é esse amigo abusado? Uma guerra. Falei, ah, Senhor, tem misericórdia. Comecei a orar, Pai, no nome de Jesus. Baixinho, quer dizer, na minha mente estava baixinho. Já viu, bispo, quando a presença vem igual uma nuvem? Eu comecei ali fingindo, né? Senhor da vitória. Senhor abençoa. Senhor ajuda a tua filha. Daqui a pouco eu estava, Deus! A glória de Deus tomou o carro, tomou. E eu olho, falei, meu Deus, o motorista está de olho fechado chorando. Quem está dirigindo esse carro? Falei, Senhor, se ele está de olho fechado chorando, quem? Falei, Pai, a ti entregue o meu espírito. É hoje que o pai me leva. E eu chorando, e a menina chorando de lá, e o motorista chorando. Falei, meu Deus, lá lá, se metendo no assunto dos outros. Quando eu cheguei no meu destino, ele falou, pastora Raquel. Falei, ih, 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 me acharam. A senhora pode orar por mim? E eu fingindo que Deus não tinha falado comigo. Oro sim, aleluia. Eu disse para ele, desde quando eu entrei, o Espírito Santo estava mandando eu falar com você. O homem não chorava, ele gritava. E o Senhor me disse, nunca mais faça isso. Porque todas as vezes que eu coloco alguém no teu caminho, é para que você seja propagadora do meu nome. Não importa onde, não importa como, seja. Olha para quem está do teu lado e diga, é contigo que Deus está falando. Fala onde você estiver. Fale do nome de Jesus. Fala porque é o que alguém não pode, o que alguém não faz, o que alguém não consegue. Jesus já conquistou na cruz. Olha o que aconteceu. Alguém virou para ela e falou acerca de Jesus. E o Espírito Santo tem falado muito comigo acerca disso. Porque eu também me lembro de um tempo, aonde para se ouvir a palavra de Deus, ou você tinha que estar no culto. Ou você tinha que orar para conseguir uma fita, era fita VHS? Quem é desse tempo? Para de fingir que nasceu no tempo do YouTube, levanta a mão. Os irmãos querem fingir que tem 15 anos, cadê? Levanta a mão, levanta a mão, que tinha aquele aparelho imenso, isso. Eu lembro que a filmadora era desse tamanho. Aí com muita luta, debaixo de muita humilhação, tu conseguia uma fita emprestada. Porque o problema não era a fita, né? Era desprender todo aquele aparato para conseguir filmar um culto. Aí depois veio o DVD. Aí Deus, já começou a abradar. E depois veio o YouTube, irmão. É você digitar assim no YouTube, palavra de Deus, ou pregação. Acabou. Você arruma a casa, você dá faxina, você repreende o demônio. Você leva o menino para a escola, tu faz almoço e as mensagens vão uma entrando na outra. Sai uma, entra outra. Sai uma, entra outra. E é cada palavra, é cada profeta. É cada mulher de Deus, é cada homem de Deus. É ou não é? Então a gente não está sofrendo de ausência de palavra. Qual o problema, Raquel? Ausência de atitude. Palavra tem. Direção tem. Revelação tem. O problema é o que você faz com aquilo que você escutou. Catuca esse crente que está do teu lado, eu sei. O irmão está fazendo sonso. A irmã está fazendo a egípcia. Eu vim daqui. Fala para ele, foi Deus que te trouxe. Para te dizer. Que o que te falta. Para viver o que Deus tem. É uma a ti. É uma a ti. Ela escuta a cerca de Jesus. E não fica parada dizendo. Ah, se eu tivesse tempo. Ah, se eu tivesse força. Ah, se eu tivesse me falado antes. O que ela faz, Raquel? Ela escuta e se levanta. Ah. A segunda coisa que eu quero que você guarde na tua alma é isso. O quê? Traga a responsabilidade do teu milagre para si. Pare de culpar os outros por uma atitude que é tua. É você quem deve tomar. Compartilhe a mensagem do Evangelho com as camisas cristãs da Loja do Trecho. Mensagens poderosas em peças de alta qualidade. Clique no link da descrição e comece agora a escolher suas camisetas preferidas na Loja do Trecho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho